Se você olha pra mim Se me dá atenção Eu me derreto suave Neve no vulcão Se você tocar em mim A laude é emoção Eu me desmancho suave Nuvem no avião Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Um camai Apegue meu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Em camai Apegue meu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Minha tribo me perdeu Se você toca em mim A laude é emoção Eu me desmancho suave Eu me desmancho suave Minha tribo me perdeu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Himalaia e Meneu Himalaia e Meneu Himalaia e Meneu Esse homem nu sou eu Olhos de contemplação Em camai Em camai Apegue meu Minha tribo me perdeu Quando entrei no templo Da paixão Coração americano Acordei de um sonho estranho Estava em São Vicente Essa ciranda Quem me deu foi Lia Que mora na ilha de Itamaracá Essa ciranda Quem me deu foi Lia Da paixão Essa ciranda De um sonho Que mora na ilha de Itamaracá Que mora na ilha de Itamar Amém.